Música Estamos aqui no quadro e no âmbito dos festivais de outono da Universidade de Aveiro deste ano e a novidade é que a Universidade fez um esforço exatamente de trazer o festival até Oliveira da Semeis. Não só Oliveira da Semeis, mas às outras cidades da Universidade de Aveiro, que para além de Aveiro e Oliveira da Semeis, também Águeda e Ilhavo. Este é um esforço, ao fim e ao cabo, da vertente cultural que a Universidade está a fazer, este tal esforço, no sentido de trazer-se a vertente cultural também aqui a Oliveira da Semeis. E, portanto, este concerto que está agora a decorrer aqui na biblioteca é um dos muitos concertos que vão decorrer no âmbito dos festivais de outono, Aqui em Oliveira da Semeis é só este, mas em Aveiro há muito mais oferta e, portanto, hoje já não vamos fazer o convite para virem cá, mas fica naturalmente o convite para acompanharem os concertos em Aveiro, que muitos deles, a maioria deles, aliás, só o último, é que não é gratuito, todos os outros são gratuitos e com, digamos, excelentes executantes e, portanto, é uma boa oportunidade das pessoas tomarem, digamos, contato com esta música um pouco mais erudita, um pouco mais jazz, um pouco mais clássico, mas que certamente será do agrado de todos. O que é que as pessoas podem esperar deste festival? Ora bem, o festival em si é um festival já com muita tradição, em Aveiro é já um grande sucesso, ao longo destes anos tem-se vindo a afirmar e o que nós esperamos aqui é que, sendo esta a primeira edição, que a segunda venha já no próximo ano e que haja uma desejável maior adesão da parte da população de Oliveira da Semeis a estas iniciativas da nossa Universidade, porque é assim que se vai fazendo a Universidade de Aveiro e é assim que se faz a Universidade de Aveiro aqui em Oliveira da Semeis e, portanto, o meu apelo é exatamente para as pessoas estarem atentas a este tipo de festival e que, no próximo ano, acontecendo como nós esperamos todos este festival aqui em Oliveira da Semeis, que as pessoas, naturalmente, adiram e adiram em força, de maneira a nós fazermos crescer este festival aqui em Oliveira da Semeis. Quais são as vossas expectativas para o futuro em relação a este festival? Nós, enquanto Escola Superior de Aveiro de Norte e aqui em Oliveira, sempre foi um esforço grande que nós fazemos no sentido de divulgar a escola. A escola tem tido uma trajetória de crescimento e algum sucesso, sou um pouco suspeito para o dizer, mas naturalmente tê-lo é que fazer e isso é um esforço conjunto da Escola da Câmara Municipal, que é o nosso parceiro por excelência aqui, das empresas. Uma delas patrocina este evento, a BTL, de Ocela, que patrocina também este evento e, portanto, o que nós esperamos é exatamente que este seja também uma forma de expressar ainda mais aquilo que é a realidade da Universidade de Aveiro e, dessa forma, que se perceba bem da presença da Universidade nas suas mais diversas vertentes, não só a tradicional, que é o ensino, mas também a cooperação com a sociedade e a cultura, que é o que hoje estamos aqui a celebrar, é exatamente a cultura.